Os Ergs são um pesadelo, xenotransmutados, altamente evoluídos. São verdadeiras máquinas de matar. Uma mistura de diferentes criaturas formam o enxame, como é chamado. E todas elas respondem a uma única mente de comeia. Eles são como gafanhotos, varrendo a galáxia de um planeta ao outro, deixando para trás apenas morte e destruição. Nos últimos anos, os Ergs tiveram uma nova governante, conhecida como Rainha das Lâminas. Ela costumava ser uma humana chamada Sarah Carrigan, alguém que eu conheci, alguém com quem eu me importava. O mais assustador sobre os Ergs é que não importa quantos deles você mate, eles continuam aparecendo. Eles derrotam e infestam planetas inteiros em um piscar de olhos. As Rainhas inspecionam suas principais estruturas, as colmeias, e agem como generais direcionando as tropas. Nós, Terranos, nos orgulhamos de nos adaptar a qualquer situação. Mas o enxame eleva esse conceito a um novo nível. Eles estão constantemente evoluindo. Alguns regeneram suas feridas, enquanto outros podem se modificar e se ajustar ao dinâmico campo de batalha. Os Ergnidios são os cães de guerra do enxame. Eles podem parecer pequenos, mas esses monstrinhos podem destruir um soldado mais rápido do que o descarregar de seu rifle gauss. Como se não fosse o bastante, os Ergnidios também têm a habilidade de mutar em bombas vivas repletas de ácido, chamadas de tatu-bomba. Se os Ergnidios começam a ficar escassos quando submetidos a um grande poder de fogo, o enxame reage enviando baratas blindadas para reforçar as linhas de frente e hidraliscas com seus espinhos que perfuram armaduras para destruir inimigos. Os baratas e hidraliscas às vezes se aliam ao Infestador, uma mutação horrível com a estranha habilidade de confundir inimigos jogando um aliado contra o outro. Mutaliscas são o terror do céu, conhecidas entre os Terranos por conseguir retalhar diversos alvos com um único ataque. Para enfrentar couraçados, os Zergs enviam o Corruptor, uma besta bizarra, criada com a única finalidade de abater forças aéreas inimigas. No calor da batalha, Corruptores se transformam em Lordes das Castas, enormes feras voadoras que devastam exércitos terrestres e defesas inimigas à distância. De longe, o Zerg, mais terrível de todos, é adequadamente chamado de Mamutos. Esta fera de guerra é um verdadeiro monstro. Ao ser lançada no campo de batalha, não há o que fique em seu caminho e viva para contar a história. Então, se você tiver estômago para levar um exército alienígena brutalmente eficiente e altamente adaptável à vitória, você deve estar pronto para liderar os Zergs. Abertura